É meus amigos, depois dessa derrota vexatória do Vitória, o Léo Condé é um brincalhão, insistindo no Thiago Lopes, que nunca fez nada com a camisa do Vitória. Eu estou aqui na correria, quem acompanha os vídeos já sabe o que eu estou fazendo, por isso que deu uma diminuída na frequência de vídeos. Mas fiz um resumo rápido, depois dessa derrota, fiz um resumo aqui de todas as falas, de tudo que está acontecendo. O pós-derrota, um pós-jogo aqui depois também, que eu só gravei os shorts, então vou trazer para vocês. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha, ative também as notificações, que é muito importante, estou na casa da minha mãe aqui, gravando. Que derrota feia, hein? Meu Deus do céu, que derrota feia, que vexame, deu um apagão geral, assisti muitos vídeos aí do pessoal, comentando. E o negócio foi feio, hein? Para o líder do campeonato perder da forma que perdeu. O CRB está mostrando, né, também, que está em busca do acesso, mas o Vitória, que está em busca do título, deu uma freada feia nessa derrota aí. Vexatória, perder, poderia perder, mas do jeito que perdeu não dava, né? Pelo amor de Deus. Dá para buscar pelo menos um empate, agora é foco no Havaí. Vamos ver, né, assistir o próximo jogo, ver o que vai acontecer, como que os jogadores vão lidar com essa derrota. Agora está uma pressão danada, né? Os caras aí agora estão tirando ondas, zoando, mas fazer o que? Agora temos que aguentar, temos que aguentar e dar a resposta dentro de campo, né? Então, dito isso, bora para o vídeo. Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal. Carlos Futebol VIP. Ninguém esperava essa porrada. Ninguém esperava essa cacetada. Foi humilhante. Humilhante para o líder. O líder do campeonato. Porque o Vitória começou bem. Teve alguns tropeços, um campeonato é difícil. Tecnicamente, eu não gosto muito de usar. O campeonato é nivelado por baixo. Para mim não existe essa colocação. O campeonato da Série B sempre foi nivelado tecnicamente. Até porque é a segunda divisão. Não é a primeira divisão. É o campeonato da segunda divisão. Dificilmente você contrata um jogador da Série B para a Série A. O Bahia contratou agora a Juba. Mas a bola da vez foi a porrada de ontem. Foi humilhante. E sobrou para quem? Sobrou para a galera. É como até falei em off, né? O Léo Condé era para ter colocado o Léo Gamalho, pô. É jogo aí para o Léo Gamalho fazer gol, além do ex. Mas errou tudo, errou, errou. Foi muito mal o Léo Condé. E a diretoria do Vitória até descarta a demissão dele. Nesse momento eu também acho que é um erro demitir o Léo Condé agora. Já chegou até aí com ele. Deixa ele aí agora. Não tem jeito, pô. Deixa aí. E cobrar internamente aí. O salário está em dia. Cobrar esses jogadores aí. E o Léo Condé. Condé também descarta a terra arrasada no Vitória após goleada. E lembra jogo de 2022. O treinador lembrou da derrota para o Figueirense no ano passado. Quando o Vitória tomou 5x1 pela Série C. O atacante Oswaldo também comentou. Falou assim que não foi o Vitória que a torcida costuma ver. O jogador foi capitão do Vitória na vexatória derrota contra o CRB no estádio Rei Pelé. O presidente do Vitória, Fábio Mota, também comentou. Falou assim. Derrota é vergonhosa, mas não vai abater. Fecha aspas. Então o gestor disse que o revés em Maceió como um ponto fora da curva. E aí, concorda com ele? Tem baixas para a próxima partida. O técnico Léo Condé não poderá contar com o volante Dudu e o atacante Yuri Cartilho. Já que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o CRB. Para o lugar de Dudu, Condé tem as opções de Dionísio que está retornando e Trindade. Já para o lugar de Cartilho, o Léo Gamalho pode ser o titular, deverá ser o titular. Então é isso rapaziada. Estou muito triste com esse resultado, mas é vida que segue. Um abraço, até a próxima e vamos Leão! Tchau! Tchau!